Música Música Oh! Oh, flower song! Oh, não pão! Ah! Maybe love you! Surprise! Surprise! Ready? Surprise! 1, 2, 3 Surprise! Surprise! Hi, Parker! Oh, na yung... Surprise talaga plano? Oh, na ano nga, magaling kami artist ka naman? Magaling kami artist ka naman? Pwede naging ki-charo 7 naman? Biso mo natin, surprise please! Magaling kami artist ka naman? Pwede naging ki-charo 7 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 naman? I love you! I love you! I'm your grandma, ma! 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 Ai, mamãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . .